Agora quem será que faz aniversário hoje? Ui, que me dá mal! É, tá quente? Eu ainda não tive coragem de usar um bolinho não pra queimar a língua. Gente do céu, tá quente na sua cara. Bom dia, meu amor. Bom dia. Neste dia aqui também promete ser quente, né? Sim, promete sim. E quente também é esse nosso primeiro aniversariante de hoje. Um baita de um cantor. Olha, já de cara. Ele é quente? Ele é quente. Um baita de um cantor. Premiado e tudo. Deixa eu ver quem é então esse cantor que é hoje. Ele é quente ou ele é caliente? Ou ele é hot? Vamos ouvir. Ouve a música dele e aí você me fala. Vamos ver. Quem é o cantor, Gal? ABC, ABC, toda criança é feliz. Mentira! Não dá pra entrar na categoria cantor, gente. Não, mas é premiado internacionalmente, né? Não falei mentiras, ele é premiado internacionalmente. Essa música é engraçada. É demais. Um beijo pra você, Pelé. Feliz aniversário. Muito bom. Hoje também é aniversário da Dominica Paleta. Ela que fez a primeira Maria Joaquina, na verdade. É, a primeira Maria Joaquina de carrossel. Nossa, como escolhida essa mulher, hein? Mulherão, né? Um beijo pra você, Dominica. Já era bonita, né? Quando criança. Sim. Hoje também é aniversário do Ryan Reynolds, galã de Hollywood. Da modelo Isabel Goulart, maravilhosa. Da atriz Emilia Clarke, que faz a Daenerys Targaryen em Game of Thrones. Beijo pra você. E pra encerrar... Sobrancelha mais engraçada de Hollywood. Não tem como não se impressionar com as expressões faciais dela, né? Bem aquejada, né? Bem aquejada. Parabéns. Tem um cantor pra encerrar? Aham. Não tem que ver se você vai acertar. Não? Mas eu particularmente gosto e acho as letras da música dessa menina, assim, é... Uma poesia sincera. Ah, é? Sincerona? Sincerona. Bem humorada. Ah, é? Aham. Vamos ver, então? Que aniversário é esse, né? Não vem só pra você saber. Não é que é um pouquinho? Ah, por favor. Eu esqueci você. A gente tá com o retorno baixo. Foi tão fácil te esquecer mesmo porque isso já tava no meu plano. É a Clarice Falcão? É a Clarice Falcão. Ah, parabéns. Parabéns pra você, Clarice. Eu gosto muito dela. Eu também. Eu gosto dela inconfundível. Sem contar também as letras das músicas. São engraçadíssimas. E ela é uma artista completa, na minha opinião, porque é atriz, excelente atriz, né? Pra fazer comédia, ela é maravilhosa. Ela tem um sacasmo natural, assim, eu acho sensacional. Exato. Ao mesmo tempo, um ar de ingenuidade, assim, eu acho ela muito bacana. Clarice, vem qualquer dia aqui no Revista da Cidade. Falco é seu. Vão virar mix, meu. Vão virar mix. Por favor. Eu adoro o seu trabalho. Falco é todo seu. Um beijo pra você, viu? Terminamos? Terminamos. Temos mais um aniversariante de hoje. O meu casamento. Ah, olha só. Olha só. Hoje eu faço 14 anos de casada. Parabéns, meu bem. Parabéns pra ele que tá aguentando esse encontro. Parabéns pros dois, né? Não deixa de ser uma superação hoje em dia, né? Com certeza, né? Chegar aos 14 anos, eu espero que a gente chegue aos 50 juntos, né? Enfim, mais tarde a gente convence. Pena que é uma terça-feira, né? Se fosse de terça, eu ajudava um pouco, né? Não, porque é dia a dia, né? A gente dá um jeito. Porque é dia a dia, tá tudo certo. Terceiriz da criançada hoje. Meu, como é que a gente faz isso numa terça-feira? Fala pra mim. Normal. Quem acorda às 5 da manhã. Ah, bota as crianças pra dormir, dá um remedinho pra Alice. A gente tem que mudar a hora das coisas, né? Dá um remedinho pra Alice, dorme todo mundo. Aí você sai pra gente. O bom é que eu não trabalho à tarde. Ele vai decretar feriado e tá tudo certo. É assim que vai funcionar. É hoje, gente. Tem algum momento a gente precisa sair pra comemorar. Pois é, pelo amor de Deus, precisa, né? Bom, vamos começar aqui. A gente adapta a vida com 3 filhos. Vamos começar. Vamos lá, meu bem. Já que você tá super feliz, graças a Deus, tem um casal aqui que tá zero feliz, né? Então, que pegaiada, né? Novelona mexicana para nós, gente. Filha sonora da novela mexicana, Galdino. Neymar e Bruna Marquezine, né? Porque essa história, ai, gente, às vezes, olha... Ela acaba, mas não termina, né? Ou ela termina, mas não acaba. É uma história que é impressionante. Um das três coisas que mais me dão preguiça nessa vida, o relacionamento de Neymar e Bruna Marquezine certamente tá entre as três, viu? Com certeza. Porque, ai... Bom, enfim... E muita gente também, porque sempre que a gente fala dessa novela mexicana, vem o pessoal que, gente, não aguento mais essa história. De novo, exato. Bom, o Ricardo Feltrin traz aí alguns detalhes pra gente a respeito do fim desse relacionamento. E vem de encontro exatamente com aquilo que eu já havia comentado, a bola que eu já havia levantado aqui no programa. Foi, de fato, porque o Neymar pediu a Bruna Marquezine em casamento novamente. E ela disse não. Ela disse que não queria se casar. E isso causou um ruído aí no relacionamento. E o Neymar, ele ficou tão, tão, tão irritado, tão irritado, e o nível da conversa entre os dois foi um pouco mais exaltado que o normal. Com trocas aí de mensagens um pouco mais acaloradas, já que o Neymar tá sentindo que a Bruna não quer nada sério com ele, né? Só que aí, tem outros fatores que estão envolvidos nessa história, né? Porque o Neymar, ele achava que a Bruna ia tirar uma licença lá da Globo, ia ficar afastada pra ficar com ele e tal. E que agora, em 2019, eles iam conseguir se casar. E ela ia ficar lá do lado dele durante um tempo e tal. E quem sabe até abandonar a carreira de atriz no Brasil, né? Até porque o Neymar tem vários amigos na gringa, que nem o Vin Diesel, né? O ator americano é amigo do Neymar, ele é amigo do Justin Bieber também, tudo bem que o Justin Bieber é cantor. E aí, ele já tava começando a fazer uma movimentação pra pedir pra esses parças deles, parças gringos, dar uma forcinha aí pra Bruna Marquezine. Começar uma hashtag? Oi? Começar uma hashtag? Qual que é? Que forcinha que ele queria, gente? Uma conversinha? Não, uma forcinha do tipo, Ah, Vin Diesel, quando você tiver o próximo filme, descola um personagem aí pra Bruna fazer, nem que seja uma ponta, sabe? Ah, queria dar um emprego pra ela. Pra menina não... Achei que fosse uma conversa, alguma coisa mais assim. Porque pra fazer um filme, né? Em um mês, um mês e meio, faz o filme. É. Uma novela é um ano, né, meu bem? É. É um ano. E aí você acha que o homem vai ficar tranquilo? Vai que Hollywood gosta dela, né? Exato, exato. A Bruna precisa comer muito arroz e feijão ainda pra conseguir se destacar lá em Hollywood, né? Porque já deu o Xabu aqui no Brasil, né? Com Deus salve o rei. Então, pra chegar lá em Hollywood, tem que chegar chegando, né? Não adianta ser só bonitinha, porque de gente bonita o mundo tá cheio, né? E aí, o Neymar ficou um pouco revoltado. Falou pra ela, olha, já que você não quer casar, meu bem, tá me enrolando aí, então vai tocar tua vida. Ai, não é possível, gente. Eu caso a Odessa e não gosto dessa atitude. Acho que não dá a ver. Exato. Poxa, como assim ela não quer nada com ele? Não é possível que passe isso na cabeça dele, né? Com as demonstrações de tamo junto, que ela tem dado. Eu acho muito estranha essa posição dele. Pois é, gente. Pois é. É que assim, existem... Porque minha gentime que tá ganhando, não tá tudo bem? Então, existem outros fatores aí, né? Que ficam envolvidos nessa história. O Neymar é evangélico, né? E a gente sabe que os evangélicos, eles têm um posicionamento diferente nos relacionamentos, né? Na teoria, eles são pessoas um pouco mais voltadas ao relacionamento. A gente sabe que tem muito evangélico, né, gente? Que isso já foi publicado, né? Vários pastores famosos, até apresentador artista aí que fala que é evangélico, mas depois a gente descobre as galhadas que eles dão nas suas parceiras, né? Mas na teoria, né, o que os evangélicos pregam é o amor mesmo, né? Numa relação monogâmica e tudo mais. E o Neymar, ele já tem total condições de se casar. Condições financeiras, né? Porque o cara já se estabeleceu financeiramente. Faz uns 10 anos que ele já tá bem pra casar financeiramente, né? Financeiramente. Verdade. E aí, ele já pegou, colocou a Bruna contra a parede e falou, olha, eu tô pronto. Só que pra ele, o casamento é uma coisa do tipo, tem que ser presencial. Vamos conviver. Exato. Não é aquele negócio, ó, vem pra cá, vai pra lá, nas suas férias você vem e passa um tempo aqui. É casamento real. Até porque a Bruna, ela tem os eventos dela profissionais, até mesmo com os amigos, que nem essa viagem que ela tá fazendo pra Fernando de Noronha, que ela não vai deixar de fazer porque o Neymar tá no meio de uma temporada lá na Europa. Entende? E ela não vai largar a carreira dela nesse momento onde ela ainda tem muito a fazer, porque se ela abandonar agora, ela vai abandonar sem ter feito nada expressivo, gente. Eu acho que é um machismo tão grande pedir pra uma pessoa... Eu também. É porque a minha é mais importante que a sua, gente. Tenha dó. Não dá pra colocar na balança e falar, ah, eu ganho mais dinheiro, então você para de trabalhar. Meu, não dá. Não dá. Eu falo que uma pessoa que nasceu trabalhando igual a Bruna... Exato. Ave Maria, eu não consigo nem imaginar. Exato. E assim, como ele queria isso, né, que a Bruna fique... É uma escolha. Respeito totalmente as mulheres que fazem essa escolha. Acho super tranquilo, os perdi boas, principalmente depois que vêm os filhos. Muitas decidem parar de trabalhar pra cuidar, se dedicar à família. Maravilha. Mas deu pra ver que essa não é a prioridade dela. Então ele não tem o direito de exigir isso. Exato. E isso vem de encontro com as entrevistas que a Bruna deu recentemente, né, na semana passada, falando que a decisão foi do Neymar. A decisão foi dele pelo término. Ela gosta dele. Ela não queria terminar. Gente, e tudo bem, né, não querer casar, não combinar. Não é assim, cada um mora numa cidade, cada um mora num continente, poxa. Não é uma coisa simples. O desgaste que essa relação vai ter por conta da distância, não por conta da distância, mas assim, por conta da cobrança que vai existir, gente. Eu não sei. Precisaria ter aí algum acordo igual eu achei que eles estivessem estabelecendo nessa retomada, que eu acho que foi o período mais longo que eles estiveram, né, desde que começaram nesse vai e vem ensandecido. Esse período, eles ficaram quase um ano ou mais até, direto assim, sem término. Então, eu achei que agora fosse vingar de vez. Por que ele não faz o contrário, então, já que ele tá tão empenhado, né? Onde que a sujeição aqui com o Neymar? Ai, né, miga, só que ele não pode, porque jogador, né, tem aquele negócio sem cuidar do corpo. E se ele faz uma viagem muito longa, tem o desgaste. Mas ia ser outra. Qual? É claro que ele nunca vai ganhar aqui no Brasil os milhões de euros que ele ganha lá. Exato. Mas vamos combinar que ele conseguiria também um contrato bem gordinho, bem gostosinho aqui em algum clube brasileiro? Consegue. Porque que ele não deixa, então, de ganhar esses milhões absurdos pra ganhar milhões, em vez de ganhar milhões de euros, ganha milhões de reais. Exato. E fica perto do amor da sua vida. Vai fazer diferença pra ele? Eu acho que essa altura do campeonato não faz mais, não. De forma alguma. Eu não sei, ele tá envolvido em tanto escândalo financeiro, né, que talvez agora o que ele precise mesmo é acumular dinheiro pra pagar todos esses milhões que ele deve em multas contratuais, né? Ah, será que ele tá pensando em fazer nas contas? Pode ser. Eu acredito que sim, né? Porque ele tem a multa daqui do Brasil. Tem a multa que ele adquiriu lá na Europa também. E parece, né, rola esse boato de que ele tá saindo do PSG, gente. Ah, não sei. Então vai ser mais uma multa. É, tá rolando um boato aí. Então, assim. Bom. Pode ter certeza que esse não é o ponto final da história. A gente vai voltar a falar sobre isso no futuro aqui no M.I. Só que esse assunto não acaba, gente. O que mais? Gabi. Gente, uma outra situação chata. Essa daqui eu não gostei muito de saber, não. Por quê? Porque eu fico triste porque é uma pessoa que eu admiro. A Sandra de Sá, cantora maravilhosa, tá sofrendo aí uma ação de despejo, né? Porque ela não paga o aluguel do imóvel onde ela mora com a companheira dela, com a Simone Malafaia, já tem uns três meses. E aí, o aluguel tá em torno de 5.500 reais. Lá, ela tá morando no Rio de Janeiro, né? A Sandra de Sá e a Simone. E aí, ela não tá pagando esse condomínio que fica lá em Vargem Grande e já dá aí no total de atrasos 18 mil reais. E aí, o que diz aqui a nota do Léo Dias é que o proprietário do local já tentou negociar com elas por diversas vezes. Vou espirrar. Saúde. Ai, ai, ai. Inevitável, né? Que feio isso. Mas é melhor ir. Não, é nada feio não. É físico. Fica tranquilo. Tá tudo certo. Saúde. Melhor ir tudo do que quando ele vai embora, né? Quando você acha que vai espirrar, de repente ele resolve te abandonar. É horrível essa situação. É uma sensação de abandono, né? É pior. Espirrar é uma delícia. É uma sensação de abandono quando ele espirrar e vai embora sem dizer tchau. Triste, né? Eu acho péssimo. Eu fico meio desolado quando isso acontece. E aí o proprietário tentou negociar, não conseguiu e ele abriu essa ação de despejo contra a Sandra. E aí a advogada da Sandra enviou uma nota lá para o Léo Dias justificando o atraso desse aluguel que na verdade não é por uma falta de dinheiro. Teoricamente, ou melhor, segundo diz aqui a Sandra de Sá através de sua advogada é que existem vários problemas estruturais na propriedade, no imóvel que ela já reportou para o proprietário e que não foram relatados no contrato de locação e que agora ela está sentindo lesada, né? Porque o proprietário não promove as mudanças, não promove os reparos. Ela vai ter que, pelo visto, reparar do próprio bolso. E ela está assim, ah, tá bom, já que você não vai reparar, meu bem, eu não vou pagar. E está por isso. Só que aí, né, gente? Ah, é uma briga chata isso. Um embralho judicial bem maluco, né? É, essa ação de despejo demora tanto, ela vai ficar um tempão ainda morando lá. Pois é. Que loucura isso. Uma doideira. Bom, tomara que se resolva logo, né? Voltando lá para o Gabi, quero saber essa história da Record aí. Quer dizer que é uma notícia boa e uma muito ruim. Sim. O que será que está acontecendo por lá? Conta aí. Deixa eu separar aqui. Vou fazer um... Vou baixo, porque a gente tem uma sequência de notícias da Record, tá? Bom, uma das dúvidas grandes que estavam rolando para a gente, né, e eu acho que para todo mundo que está envolvido nessa história, era a respeito da permanência de Sabrina Sato lá na Record. A gente já tinha ouvido falar, assim, na boca pequena, na boca miúda, que ela não queria mais seguir na Record. A gente ouviu isso porque ela estava insatisfeita com o programa, com o horário, mudaram ela mais uma vez. Com uma série de fatores. Ela perdeu um monte de anunciante por conta desse desprestígio que ela está recebendo da Record já há um tempo, né? Pois bem, a Record, segundo conta que o Flávio Rico já está preparando o anúncio da renovação do contrato de Sabrina Sato. Isso deve acontecer muito em breve, porque o Flávio Rico está falando aqui que a renovação vai ser feita antes do nascimento da Zoe, que é a filha dela com o do Danag. Então, isso foi, enfim, uma das especulações fortes que vinham sendo debatidas aí nos bastidores, né? Da TV. Justamente porque a Sabrina está super, super, super insatisfeita com o programa da maneira como está sendo feito, né? Ela que já foi vice-líder, já deu muita dor de cabeça, né? Para o SBT. Hoje ela fica em terceiro lugar, tem vezes que fica em quarto. O horário não é bom. Não é bom. E assim, muito provavelmente, a Sabrina, a partir do ano que vem, renovando o contrato, ela vai fazer os mesmos, vai entrar nos mesmos moldes de Gugu, Xuxa, Marcos Mion, que é apresentar programas por temporadas. Então, muito provavelmente, o programa da Sabrina não exista mais. Ou se vier a existir, vai ser um programa recheado de formatos. Então, assim, ah, agora a gente vai ter um gamezinho. Um programa dela com quadros, né? De outros lugares. Exatamente. A Record já esteve lá na Mipicon, em Cannes, agora, na semana passada, já encheu a bolsa de formatos, né? Inclusive, mais um reality musical que a Record vai apresentar no ano que vem. A gente ainda está querendo saber, né? E o formato é bem legal desse reality show que a Record comprou, viu? Se chama The Four, que lá nos Estados Unidos é apresentado pela Fergie, a do Black Eyed Peas, né? Que participou do Black Eyed Peas. E a Record comprou esse reality show que ele tem um modelo diferente, vamos supor. Tem 100 candidatos e aí nos reality shows a gente costuma ver. Tem 100, aí baixa para 50, tal, não sei o que, não sei o que lá. Logo de cara, na primeira semana, na primeira semana não, na primeira edição já são definidos os quatro finalistas. Olha! E aí tem quatro jurados, aí cada jurado vai trabalhar com um finalista ali, né? E eles vão acumulando pontos nas performances durante a semana, tal, não sei o que. E é um reality musical. E é um reality musical. Aí depois de um X número de semanas, o que tiver a maior apontação... treita, né? De 100 ficam só quatro. Menina, é... Aquele negócio. Tem uma baita... Mesmo as audições às cegas de The Voice ou os outros formatos, né? Normalmente começa com um montão, vai tirando aos pouquinhos. Esse... Eu chutei 100 porque, assim, é impossível. Mas, assim, no primeiro programa, assim... Passa uma peneirinha bem fininha. Sei lá, eles colocam 20 pessoas para cantar. Dessas 20, cada jurado tem que escolher o seu. Mas aí também só vai vir gente, ó, que tem o gogó lá nas alturas, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então, a Record já comprou esse formato, que se chama The Four, vai estrear muito provavelmente no ano que vem. E a gente não sabe quem vai apresentar. Pode ser um formato que esteja aí no radar para a Sabrina Sato, já que ela... Já que ela deve entrar nesse esquema a partir de 2019, né? Vamos ver como é que vai ser. Bom, renovado o contrato com ela, quem não tem, mas de jeito nenhum, nenhuma possibilidade de ficar na Record, é Fábio Porchat. Ele não fica, tá, gente? Não fica mesmo? Não fica mesmo. Mas é decisão dele, porque a Record chegou até a voltar atrás como você falou ontem. É uma decisão agora mútua. Agora é uma decisão mútua. Agora a Record também não quer. Exato. O Feltrin tinha publicado na coluna dele, né, que a Record tinha oferecido um valor por tudo para o Fábio Porchat ficar. Só que foram muitos os fatores que fizeram ele desistir do programa, viu, Rê? De ficar lá na Record. Inclusive, se sentir censurado, a qualidade dos entrevistados que ele recebia, ele estava repetindo entrevistado com uma frequência muito alta. Imagina, a gente falou aqui semana passada do barraco da Vida Vlati, né? Estava dando para apariar o leite. Duas semanas antes a Vida Vlati já tinha sentado lá no sofá dele para dar entrevista. Então, pensa, não tem assunto para lidar com essas pessoas. Não tem mais o que falar. Anitta, por exemplo, vamos supor, Anitta toda hora tem assunto, né, gente? Então, se ela dá entrevista num ano, volta no ano seguinte, ela tem o que falar. Mas uma Vida Vlati, gente, que ficou anos fora da TV, um beijo para você, vida, ficou anos fora da TV, não tem muito o que dizer, não tem muitas novidades para apresentar, né? E aí, bom, enfim, o Porchat não quer mais ficar. O plano comercial e a programação da Record para 2019, que o Maurício Sticer teve acesso, já também não constam mais o programa do Porchat. Então, Sabrina fica, Porchat vai. E por que a Record também está insistindo na renovação do contrato com a Sabrina? Para não perder dois grandes nomes de uma vez de seu cash. Porque Porchat e Sabrina são prestigiosos, dão prestígio para o cash da Record. É questão comercial, né? Poxa. Sim. Depois, tem mais coisa da Record e mais barraco, mais confusão. Pode falar, diretora? Pode. É barraco e confusão, gente. A revista Contigo publicou uma capa em comemoração aos 65 anos do aniversário da Record. E aí, na capa, apareceram apenas cinco apresentadores, que nem vocês estão vendo aí. a Ana Hickman, são cinco... Calma aí, deixa eu ver aqui a foto certinho, gente. É a Ana Hickman, a Sabrina, a Tiziane, a Renata e o Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro, vocês podem ver que ele está sentadinho aí, mas ele não participou da sessão de fotos. E na esquerda ali, quem é? Então, é uma fotomontagem que também faz parte da capa. É uma pessoa à parte, é de outra matéria do recheio. Ah, tá, tá, tá. E aí, na capa, ficaram só esses cinco apresentadores. O Rodrigo Faro participou de uma sessão de fotos à parte, não participou com todo o elenco da Record, porque ele não teve horário para participar com os amigos. E aí, ele foi... Cadê o Gerardo Luiz? Exato. Cadê o Luiz? Ele foi inserido aí por montagem. Bom, essa capa aí causou um problemão nos bastidores da Record. Lá dentro da Record. Os apresentadores ficaram chateadíssimos. Para você ter noção do ensaio, desse ensaio aí que foi feito, para a capa da revista, participaram, além desses nomes, César Filho, Gugu Liberato e Luiz Bate. Ah, e o Gerardo Luiz, desculpa. Ah, e Bate também. Ah, peraí, deixa eu pegar os nomes certinhos, ó. Quem participou do ensaio, ó, o Gerardo Luiz, César Filho, Fábio Porchat, Luiz Bate e Marcos Mignon. Então, foram cinco nomes que participaram desse ensaio e desses cinco, somente quatro foram para a capa e depois o Rodrigo Faro foi incluso digitalmente. A Xuxa nem participou do ensaio, nem foi convidada para o ensaio. de Xuxa e tudo. Nem foi convidada. Exato. Isso causou um problemão lá na Record. Por quê? As quatro bonitas lá foram selecionadas. Acho que o único... Qual critério será? Então, a Record deu um migué aí para os seus apresentadores, falou que foi uma decisão editorial da Contigo, né? Mas... 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 Descobriu-se que, na verdade, não foi. Foi a Record que optou por tirar. Até porque a Record fez esse pedido a Contigo, ainda mais depois sabendo que o Fábio Porchat não ia permanecer na casa. Então, assim, não fazia sentido dar uma capa comemorativa com o artista que está prestes a cair fora. Mas a Sabrina também. Então, mas a Sabrina continua. Sim. A Sabrina continua. Eles já estão... Meio naquela situação. Na corda bamba. Na corda bamba. E aí, o pessoal ficou assim, ó, o César Filho ficou revoltadíssimo. Ficou chateado, chateado pra caramba. O Marcos Mion e o Geraldo Luiz, essa apuração é nossa aqui lá do Notícias da TV, viu, gente? Em primeira mão pra vocês. O Marcos Mion e o Geraldo Luiz, eles que estão liderando um motim de apresentadores contra a Record pra não participar do tradicional Família Record, que eles gravam todo fim de ano. e aí você imagina um especial de fim de ano que a Record chama todos os principais apresentadores e aí não tem os principais apresentadores. Porque na hora de ir pra capa da revista... Foi o que eles pensaram, provavelmente, né, pra que ele desse a negativa. Porque assim... Eu não sou legal pra estar lá na capa, eu sou legal pra estar na família. Gente, desculpa. Ana Hickman, Tiziane Pinheiro e Renata Alves na capa são três pessoas que assim, não dão audiência pra Record, né? Deixa Record lá em terceiro, quarto lugar com Hoje em Dia. Não justifica. Gugu, por exemplo, tem muito mais nome do que as três juntas, né? Gugu deveria estar nessa capa. Marcos Mion, que tá indo super bem lá na Fazenda, merecia estar na capa. Também acho. No Hoje em Dia, o pico de audiência, quem dá é o... O César Filho. Ele fica mais da metade do programa comandando sozinho o programa porque ele faz jornalismo. E é a hora que o programa mais tem audiência. E não dá pra entender o fato dele estar de fora, eles colocaram praticamente o elenco todo nessa capa. Luiz Bat, que chega a vencer a Globo, ficou de fora. E assim, tem muito mais relevância do que... Nossa. do que pelo menos esses três nomes dessas três mãos. Mas de qualquer ângulo que a gente tenta enxergar, a gente não consegue ver o critério que foi usado pra essa capa. Nenhum, nenhum. E é impossível também falar pra Contigo, ah, a Contigo decidiu tirar esses nomes aqui porque ela quis. Não, gente, não dá pra engolir esse discurso, né? Não dá pra engolir. Bom, fato é que eles estão coordenando, sim, esse motim de não participar do Família Record e a Record vai ficar bem desfalcada, bem desfalcada mesmo, caso esses apresentadores não participem. E eles, muitas vezes, eles suspendem o período das férias deles pra gravar o Família Record. O Mion já mandou avisar, eu não vou sair das minhas férias pra vir gravar o Família Record e o Geraldo Luiz também não vai dispensar as férias dele e o César Filho já arranjou outro compromisso e não vai participar. César Filho é o que tá mais arrasado diante de todos ali. Ele tá meio cabisbaixo, nos bastidores. Dá pra entender, viu? Dá pra entender. É feio. É, então. Gente, agora pensa, em termos de emissora, não seria muito mais bacana, um peso muito maior colocar aquela foto do jeito que ela está, independente de que vai sair no que vem e que não vai? Cheio de estrelas, né? Uma constelação, praticamente, ali. Do que colocar só cinco? Ah, não deu pra entender nada. E aí, você vai contar o que agora, amor? Nina, vamos falar desse barraco que rolou no fim de semana e a gente tem uns desdobramentos pra contar aqui. É o barraco da Família Galhaço. Galhaço, você leu alguma coisa a respeito? Eu ouvi falar, mas eu tô... Não, eu tô meio por fora. Eu ouvi falar que tá rolando um barraco, mas eu não entrei no mérito, eu não sei qual foi o motivo. Eu sei que tem irmã, irmão envolvido. Exato. Algumas coisas assim, não é? Bom, a treta foi entre o Tiago Galhaço, que é um ator desaplaudido, e a Giovanna Elbank, que é a mulher do Bruno Galhaço, né? A treta, gente, se deu por questões políticas. Um apoia um candidato e o outro apoia outro candidato. Pois é. O Tiago Galhaço, ele é conhecido no meio artístico, né? Isso, quem já trabalhou com ele sabe e tudo mais. É uma pessoa sem talento, é uma pessoa que não é um bom ator, ele é muito escurado no irmão dele. A Record contratou ele pra fazer novela achando que ele fosse render igual o irmão, né? Fosse ser um galã, um bom ator, igual o Bruno. Só que deu ruim, né? Fez trabalhos inexpressivos. Acho que a coisa mais marcante que ele fez na televisão foi participar da Fazenda e levar um soco da Dudu Jankovic. Foi a coisa mais marcante que ele fez na televisão. Gente, mais uma família se desestruturando por causa dessa briga política. Para, galera. A eleição vai passar e a briga vai ficar depois. Acontece que o Tiago foi fazer uma postagem, acho que no grupo da família, no Instagram, criticando a televisão de uma forma geral e falando que com o candidato dele, que ele quer eleger, a coisa toda ia mudar, né? E aí, quem sabe, ele pudesse ter um emprego na televisão. Mas, enfim, né? A gente sabe que tem bastante gente sem talento na televisão, Tiago, mas acho que com o político, um presidente ou com o outro, você não volta a trabalhar tão cedo, né? Mas, aí a Giovanna Eubank pegou, viu essa postagem dele, acho que foi no grupo da família, e foi e chamou ele no WhatsApp e mandou uma mensagem para ele. E aí, nessa mensagem, a Giovanna lista exatamente tudo o que ele ganha de ajuda graças a essa televisão, entre aspas, amoral que existe, né? Porque o Bruno Gagliasso, a gente sabe, é um ótimo ator, vive aí na televisão, vai ser o protagonista da próxima novela das nove, aí do Agnaldo Silva, e ganha um belo do dinheiro. E ele ajuda toda a família, inclusive o Tiago, e inclusive o Tiago. E ela falou, olha, sabe aquele apartamento no Rio de Janeiro que você ganhou? Então, foi graças a esse trabalho dessa TV amoral aí que você está falando. Sabe o apartamento que você fica em São Paulo, que é do seu irmão? Então, é isso. Sabe as mensalidades da escola do teu filho que você não paga e que teu irmão paga? É graças ao dinheiro... Foi listando um monte... Assim, jogou na cara dele tudo exatamente o que ele estava reclamando. Ele achou que o mundo... Ele acha que o mundo vai mudar para melhor, né? Caso mudando de presidente, né? A partir do próximo ano, de acordo com o candidato dele. Só que assim, no caso dele, pode ser que mude, pode ser que não mude, tal. A questão aqui não é a história política. A questão aqui é a falta de talento do Tiago mesmo, né? O Tiago é conhecido pelos problemas que ele dava nos bastidores das novelas que ele trabalhou. Era uma pessoa que chegava sem o texto decorado. É uma pessoa que não rendia bem. Eu conversei ontem com alguns colegas que são produtores de elenco e ninguém tem referência positiva profissional desse rapaz. Tanto que a Record não fez questão nenhuma de continuar com ele no seu casting. Eu sei que aí o Tiago foi para as redes sociais fazer um desabafo e atacar Giovanna Eubank. Puxa! Aí perdeu. Foi uma conversa que ela mandou para ele no privado, no privado, e ele resolveu tornar pública. E ele jogou no liquidificador... Ou no ventilador. É muito baixo. É muito baixo. Bom, isso daqui é uma parte da história. Daqui a pouco eu vou terminar ela para você. Tem desdobramento disso. Hum, gente, que horror! Ai, Gabi, que feio. Nossa, o duro é o seguinte, né? Quando acontece, no caso, a família de um famoso, a gente deve ficar sabendo. Agora, quantas são as famílias em que estão vivendo a mesma situação dessas brigas em rede social e em WhatsApp? Gente, vamos parar com isso. Voltando lá para o Gabi, ficou faltando um restinho da notícia, né? Ficou. Aquela brigaiada na família Galhaço entre os cunhados. Termina a história para a gente, Gabi. A história é a seguinte, o clima lá entre o Bruno Galhaço e o Tiago já não estava bem desde o final do ano passado. Depois dessa treta do Tiago com a Giovana, o Bruno parou de seguir o Tiago e vice-versa. Ai, jura? Teve isso? Só que aí, meu bem, não é só por essa razão. Isso daí foi a gota d'água. Porque o Tiago, desde que ele deixou de atuar na televisão, que nenhuma emissora mais quer ele, ele foi colocado pelo Bruno para administrar os restaurantes do Bruno Galhaço. Bruno Galhaço tem algumas empresas e tudo mais, só que, menina, nem para administrar as empresas o Tiago serviu. Você está brincando. Pois é. Só para você ter uma noção, um dos restaurantes que ele teoricamente deveria administrar está com uma dívida aí que já chega aos 321 mil reais. Ai, ai, ai. Pois é. E foi uma dívida, assim, por desleixo do Tiago. Ele não cuidou disso e olha a bronca que o Bruno vai ter que assumir, né? E aí, o Tiago, além disso, ele trabalha também como produtor de festas. E aí, uma fonte disse o seguinte lá para o pessoal do UOL. A família passa muito a mão na cabeça do Tiago, que é conhecido por ser moleque, aquele tipo de que gosta de farra, que não sabe administrar, não tem talento e vive às custas do irmão. Isso é uma verdade na vida do Tiago, né? Bom, eles sempre tiveram divergências, mas o Caldo entornou quando o Tiago passou a criticar uma parte da classe artística abertamente, assumiu que iria apoiar um determinado candidato. A Giovana não gostou, achou que essa posição poderia prejudicar o Bruno e foi cobrar uma satisfação. O que ela não esperava era que o cunhado fosse jogar tudo no ventilador e criar essa confusão. O Tiago é muito maluco, entregou um amigo do rapaz. A Giovana foi cuidar da imagem do marido, por isso que ela foi mandar aquela mensagem para o Tiago. E aí, ele interpretou dessa maneira e segue o baile. Vamos ver agora se ele vai ter condições de se sustentar, né? Sem a ajuda do irmão. Vamos ver se cresce, né? Espero que sim. Poxa. Bom, com essa bomba a gente termina o revista de hoje. Deixa eu falar uma para vocês que gostam de reality show. Passa lá no meu Instagram, no arroba Gabi Pellini. Vocês vão ver o antes e o depois de três celebridades de reality show, gente, que elas estão irreconhecíveis. Ai, estou indo agora. De tanta plástica que elas fizeram. Sério? Muita plástica. Estou entrando agora. Arroba Gabi Pellini. Arroba Gabi Pellini, arroba Regione Tapias e arroba Revista da Cidade. Fiquem com Deus. Até amanhã, gente. Beijos. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.